Nos dias de hoje, temos cada vez menos tempo para apreciar as coisas boas da vida. Parece que há sempre uma razão para nos preocuparmos com o dia de amanhã. Por isso, a Caixa criou 10 soluções de poupança automática que nos deixam poupar automaticamente no dia a dia, até quando estamos a namorar. Há um banco que está a ajudar os portugueses a dar a volta. A Caixa, com certeza. A Caixa, com certeza.